Santo do dia 31 de outubro, São Quintino As notícias sobre o apóstolo da Picardia são duvidosas, certa é, de qualquer maneira, sua existência e o martírio sofrido em Vermont, cidade que hoje leva seu nome, São Quintino, às margens do rio Somme. Segundo a tradição, reconstruída várias vezes e enriquecida de episódios lendários, Quintino era romano, quinto filho de uma faminha numerosa, fato insômito no Baixo Império, e cristã. Partiu de Roma com alguns companheiros para evangelizar a Gália. Com ele estava Luciano, também mártir e santo. Os dois dividiram entre si o território da Picardia para evangelizar. Luciano escondeu Belvaus. Quintino estabeleceu-se em Amiens, e a partir daí difundiu a mensagem evangênica nas regiões circunvizinhas. Fê-lo com muito sucesso, até o momento em que o prefeito romano julgou oportuno detê-lo e encerrá-lo na prisão, numa tentativa de fazê-lo mudar de opinião, talvez devolvendo-o a Roma. Mas Quintino não era do gênero dos que se furtam a compromissos, e o prefeito condenou-o à morte. Como romano, o obstinado missionário merecia o privilégio, se tal cabe dizer, da decapitação. Mas como cristãos, e os cristãos eram acusados de ateísmo, por causa de sua recusa de adorares os deuses de Roma, teve uma morte dolorosa, precedida de várias torturas. Tudo isso durante o império de Diocleciano ou de Maximiano. A tradição não é clara. A lenda se desdobra a seguir em outras particularidades. O corpo de Quintino foi lançado a um rio, em cujo fundo teria permanecido cerca de cinquenta anos, até que as orações de uma mulher piedosa o fizeram vir à tona ainda intacto. Ou, mais provavelmente, em uma outra tradição, o corpo de São Quintino teria sido reencontrado por um santo monge, que lhe deu digna sepultura, erigindo sobre sua tumba um mosteiro, a ele dedicado, perto de Vermande, lugar de peregrinações populares, desde a Alta Idade Média.